Lembre-se, a vida é curta e os desajustados morrem cedo, eu viverei pouco, somente as flores de plástico não perecem. Lembre-se, são sete bilhões de pessoas no mundo, não há tempo suficiente para iluminar a todos, escolha bem a quem dar a mão. Lembre-se, um mapa é um pedaço de papel, representação infiel dos lugares, os lugares são iguais em sua indiferença. Lembre-se, nem filosofia, nem dor de dente, estamos sozinhos, todos nós. Lembre-se, a fome pode esperar, o cansaço pode esperar, a paz pode esperar, o medo pode esperar, o amor é urgente. Lembre-se, o que passou, passou e nada é capaz de mudar isso, a vida só anda de ida, a memória às vezes dói, esqueça.